E aí galera, tudo beleza? Aqui que fala do hoje. Galera, eu vou falar sobre problemas comuns ao criar o periquito australiano. Então deixa seu gostei, então inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Problemas comuns ao criar o periquito australiano. O problema mais comum da criação de periquito australiano seria que ele venha arrancar as suas próprias penas. Isso geralmente é causado se o pássaro estiver sozinho e ficar entediado. Outro problema é se seu periquito estiver com uma anilha muito apertada. Neste caso um veterinário terá que removê-la, caso você tenha um pássaro registrado em alguma associação de criadores. Se tomar cuidado básicos de higiene, o periquito será um animal resistente e valerá bem o dinheiro e esforço gastos por você. Ele está prontamente disponível em diversas lojas de pet shops. Também é possível achá-lo em criadores comuns, como vizinhos ou amigos. Ele tem um preço muito acessível, podendo ser considerado extremamente barato para comprar e também para manter em sua casa. Galera, vídeos no segunda às quartas 10 horas da manhã. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei e se inscreva-se no canal.